Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Corsã em 2015 renovou o contrato com a prefeitura e apresentou uma obra como contrapartida, seria a do tratamento do esgoto. Nós já estamos em 2018 e essa obra não saiu do papel. Qual é a sua opinião sobre isso? Não vai sair. Estou arrumando o tratamento do esgoto, mas não vai sair nada ali. Vai ficar só em promessa. Com certeza, né? Não vai para nada para frente. É que está mesmo, né? A praia está chuja, tem cachorro, tem animais. Não dá para se tomar banho, está dando alergia nas pessoas. O esgoto sendo lançado diretamente na lagoa pode ser um dos motivos, no seu entender? É, isso aí é o esgoto que sai da sangue que cai tudo na lagoa, né? Aquilo ali que faz mal para as pessoas, dá alergia, dá febre, fica sangue a garganta, né? E as coisas não saem. Olha, a minha opinião é de todos aí, porque isso aí tinha que ser mais fiscalizado, na parte da prefeitura, né? E cuidar mais desse lado do ambiente, né? Porque se a prefeitura cuidar, não tem problema. Porque a população, a maioria, não se preocupa muito com isso. Só que quando está enchendo de rato ou começa a dar peste, doença, aí que eles vão tomar providência, né? Eu acho que aí um pouco tem que ser, ele tem que ter mais cuidado com isso aí. Uma falta de respeito com a natureza, como tudo aqui em Tapes, né? Com a história do lixo que eu comentei com vocês, que eles colocam muito lixo, é todo o agrotóxico que vai da lavoura para a lagoa, a gente não pode tomar um banho descansado mais, porque a gente vem aqui há 29 anos, era bom, criei minhas crianças todas aqui, e hoje em dia não dá mais. A gente não tem mais essa liberdade de tomar banho na lagoa. Às vezes a gente põe até piscina em casa para tomar banho em casa. A partir do momento que tu diz para as pessoas, não tomem banho, não usufruam da lagoa porque ela está contaminada, isso é automático. Tem aqueles mais corajosos e aqueles que acompanham esses laudos já há 15, 20 anos e são sempre do mesmo jeito e entram na lagoa da mesma forma. Mas é complicado porque assim, o que a gente entende é que a poluição existe em todos os lugares e parece que é anunciado com mais frequência e com mais ênfase aqui na lagoa e na praia de Tapes, entendeu? A gente quer partir do mesmo princípio, do mesmo ponto de partida com relação aos outros locais também. Os pais de Santa Catarina também estão com um problema sério, né? Exatamente, e não é tão divulgado, entendeu? Agora, com relação àquela pergunta inicial que tu me fez, com certeza, atrapalha, atrapalha bastante. A gente está vendo uma diminuição no fluxo de gente, dias de semana principalmente, né? O pessoal está vindo no final de semana para curtir casa e coisa, porque a gente tem bairros específicos e os campings, com bastante gente de fora, mas aquelas pessoas que vinham e passavam uma semana, está ficando cada vez mais raro.